Em agosto, eis o novo amor. Vamos lá, meus amores. Gratidão a todos, muito obrigada. Último dia do mês, né? Estamos se despedindo aí de julho, agora agosto. Gratidão a Deus e que venha, né? Com muito amor, carinho e felicidade. Porque a gente merece, né? Tudo do bom e do melhor. Vamos lá aqui agora, saber mês 8 de agosto, eis o novo amor nos nossos caminhos. No caminho de vocês. É, meus amores, vou falar uma coisa aqui. Você não quer novo, né? Você não quer novo. Você quer eis. Olha só. Agosto é eis, não é novo amor, tá bom?